Quando eu era mais jovem, tinha muito mais verde. Cadê as árvores e os pássaros? Cadê as árvores e os pássaros? Rio poluído, fumaça de carro, ninguém merece. Ainda dá tempo de corrigir. Sim, ainda dá tempo de corrigir. E é isso que devemos fazer. Para a música e vamos fazer um instante de silêncio pelo meio ambiente. Vamos fazer de tudo para salvar o meio ambiente do nosso planeta. Para a música e vamos fazer um instante de silêncio pelo meio ambiente. Para a música e vamos fazer um instante de silêncio pelo meio ambiente. Amém.